O programa Viva Bem preparou seis edições especiais sobre o ano de 2050. Segundo as Nações Unidas, na metade do século XXI, haverá mais de 2 bilhões de idosos no mundo e mais de 50 milhões deles no Brasil. O programa abordará questões como os profissionais responsáveis pelos cuidados com os idosos, as doenças que se tornarão mais comuns, as formas de evitá-las e a acessibilidade facilitada para cidadãos com mais de 60 anos. Serão entrevistados especialistas de diferentes ramos do conhecimento voltados para a terceira idade. O país precisa se preparar em várias áreas para o aumento da população nesta faixa etária até 2050. O Viva Bem vai ao ar às 8h30 da noite desta quarta-feira. O município de Sapucaia é a referência no atendimento docacional especializado para estudantes com altas habilidades. Nesta semana, a cidade é sede do Congresso do Mercosul sobre Superdotados. O evento que teve início na segunda-feira acontece até amanhã. Luísa tem apenas 10 anos e já é considerada pelos professores uma menina superdotada. Ela é uma menina que lê muito, tem muitas informações, é muito curiosa, gosta muito de dança, tem habilidade para liderança e ela tem um desempenho bem elevado em relação aos demais colegas da turma. Tanto que Luísa avançou de ano. Passou da quarta série para a quinta, antes da conclusão do ano letivo. Eu conseguia fazer as coisas rápidas e a professora me dava tarefas, eu ajudava os outros. Esses são alguns indicadores de altas habilidades, superdotação, estudantes que apresentam um nível elevado de conhecimento acima da média em diferentes áreas. Na área acadêmica, na área da liderança, na área psicomotora. Leonardo é mais um dos alunos que teve o olhar diferenciado dos professores, que detectaram um comportamento social diferente, inusitado para a faixa etária. Ele só reclamava que os coleguinhas achavam ele diferente, tipo, mãe como se eu fosse de um outro mundo, só porque ele entrou sabendo ler e escrever. Na opinião do pequeno Leonardo, o resultado do atendimento personalizado na escola foi positivo. Muito. Eu diria em uma escala de 100%, 99,8%. No município existem duas salas de aula como esta, que oferecem serviços a crianças com altas habilidades, superdotação. O ano passado foram 80, neste ano chega a 30 atendimentos. Nossa meta poderia ser muito maior, digamos, esclarecer para a sociedade quem são esses indivíduos, né? Porque tem tantas crianças com potencial nas escolas, tidas às vezes até com dificuldade de aprendizagem, quando na verdade não estão sendo contempladas dentro das suas necessidades, né? Sapucaia do Sul tem na rede municipal 18.700 alunos, 1.500 professores, sendo 22 deles trabalhando nas salas de recursos multifuncionais. Nesta semana, a cidade cedia o Congresso do Mercosul sobre superdotados, por ser referência neste ensino. Participam professores, pedagogos e psicólogos. Nós temos que aproveitar isso e tirar proveito disso e dar um plus nessas crianças, nesses adolescentes. Uma última informação, um veículo caiu nesta manhã do ramo móvel da ponte do Guaíba na BR-290 em Porto Alegre. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das nove e meia da manhã, quando o motorista entrou no sentido contrário da estrada na direção interior capital. De acordo com os policiais rodoviários, o motorista teria acessado a ponte e sada na contramão no momento do acidente. O local da queda tem grande profundidade, cerca de 24 metros. Se conforme um dos mergulhadores dos bombeiros, o veículo afundou mais de 10 metros na água. Por volta das 15 para as 11, o grupo de resgate do corpo dos bombeiros localizou um corpo que seria do condutor. O Brasil celebra hoje o centenário do nascimento de um compositor baiano que cantou a beleza trágica do mar, os encantos da mulher e das terras do país, bem como os amores efêmeros de toda uma existência. Dorival Caymmi, que morreu em 2008, eternizou a voz e geolão na memória dos que sabem de nossa música e das glórias da vida. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá. E vejam como sofre um homem infeliz, que teve que desabafar, dizendo a todo mundo o que ninguém diz, vejam que situação e vejam como sofre um pobre coração, pobre de quem acredita na glória e no dinheiro.